Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Fazenda lançou hoje o relatório de gestão referente ao ano passado. A ação é pioneira e deve ser seguida por todos os ministérios, conforme orientação do Tribunal de Contas da União. Transparência e controle da sociedade a um clique do computador. Esta é a proposta do Ministério da Fazenda ao divulgar o relatório de gestão 2017, que já está na página da pasta na internet. São 174 páginas com informações sobre patrimônio, investimentos, despesas e licitações realizadas pelo Ministério no ano passado. O relatório demorou três meses para ser feito. Foi uma ação pioneira do Ministério da Fazenda, mas indica um caminho que vai ser trilhado pelos ministérios daqui para frente. Seguindo uma determinação do Tribunal de Contas da União do ano passado, todas as pastas da esplanada dos ministérios vão elaborar relatórios, enviar ao Tribunal de Contas da União e disponibilizar as informações à sociedade. O ano deveria ter aqui 50 contas das várias superintendências do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, do Conselho de Contribuintes, por exemplo. Ele está resumido num único documento que vai servir de apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Tudo o que foi feito aqui servirá de modelo, inclusive para o nosso, que está em implementação. Tenho certeza que muitas das coisas que eu já dei uma olhada aqui serão implementadas também, né? Seja ou isso, servirão de base para os demais ministérios, visto que temos a dificuldade de implementar isso em toda a administração pública federal. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda defendeu que o relatório mudou as práticas da pasta com decisões coletivas e estratégia para se atingir objetivos. O nosso próximo desafio, sempre comentei com a equipe, é que nós queremos usar a definição de metas e o atingimento das metas com critério de desempenho até para poder distribuir o orçamento com os recursos escassos que temos aqui dentro. O presidente Michel Temer participou hoje de encontro aqui em Brasília com mais de 1.500 agentes comunitários de saúde e de combate às endemias de todo o país. Michel Temer anunciou a assinatura de uma medida provisória que estabelece, entre outros pontos, a presença obrigatória desses profissionais nas atividades de planejamento das unidades de saúde. Para Michel Temer, a medida é uma valorização do trabalho dos cerca de 300 mil agentes de saúde de todo o país. É um trabalho de reconhecimento do valor que vocês têm e que vocês representam para o Brasil. Portanto, meus amigos, e eu reconheço também, Vilda, o trabalho duro. É um trabalho de visitação, é um trabalho árduo e esse trabalho é que está sendo reconhecido pelo governo. A renovação do ensino médio no país deu mais um passo hoje. O Ministério da Educação finalizou a proposta de Base Nacional Comum Curricular, documento que vai servir de referência para aquilo que vai ser ensinado nos colégios. A Base Comum Curricular está sendo construída, levando-se em conta o que está previsto na reforma do ensino médio, aprovada no ano passado. O espírito da base respeita o propósito maior da reforma do ensino médio, que tem total, eu diria, casamento com a autonomia dos jovens, com a definição dos seus projetos de vida. E, para isso, você precisa ter currículos que sejam mais flexíveis, respeitando, evidentemente, a base curricular, a estabelecida, que deve ser obrigatoriamente seguida por todas as redes de educação do Brasil, e, ao mesmo tempo, garantindo o mínimo de autonomia por parte dos estados e dos próprios estudantes. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho